Queremos uma coisa, o Pelé97. Será que é hoje que ele vai vir? Último evento, saiu e essa cartinha do Pelé chegou. Queremos ele no time agora, hoje. Já deixa o like. Então, a tática não é muito agradável, mas tem um meio campo ofensivo. E não veio o Pelé na primeira tentativa. Cara, eu vou pegar o jogador do Real Madrid aqui, a promessinha. Promessinha não, né? Promessona, que dizem que ele é bom. E no ataque, ó, ó, pera, pera, para tudo. Danjuma. Eu não sei se ele é do time 2 ou do time 1. De qualquer forma, a gente vai botar ele no time, não tem jeito, tá? A gente quer pegar só essas cartinhas aí do Foot Birthday. Ih, aqui deu ruim demais. Vou pegar aqui o melhor deles, mas por enquanto a gente tem um início tímido. Nenhuma carta acima de 90, por exemplo. Pega, Zidane 96 para ficar quietinho. Pô, já tem o Zidane 96. Agora só falta o Pelé97. Opa, Zidane Matalça. A meiuca central ficou braba. Vamos para a zaga, então. Meu Deus do céu, Doni. Vai, zagueiro, precisamos de zagueiro bom. Brabo, diferente. QPMB, QPMB do eventinho também do Foot Birthday. Maravilha. Vem para cá. Mas aí ele está resistindo, não está mandando mais um Foot Birthday. Mas pera aí, a gente tem também uma cunha. É isso, vamos pegar. Esse aí é do time 1, tá? Ele é do time 1, então o QPMB também é do time 1. Esse também é do time 1, mas a gente só está botando aí Foot Birthday. Vocês estão vendo, né? Cara, goleiro. O Beuzinho é bom, hein? Se você melhorar alguma coisa, precisa. Mas a gente tem um esqueleto interessante ali. O time não está tão ruim assim. Ainda veio o Peter Cech aqui para dar aquela ajuda aqui, ó. Coisa linda. Agora é pegar um zagueiro. Ô, louco. Calma lá, Doni. Ele joga de volante também, né? Só que a gente não tem volante nessa tática. Bom, ele vai pegar a vaga do Frankowski. Aí não tem como, né? O trozamento também agradeceu. Zagueiro, zagueiro, zagueiro. Já tem o lateral, já tem o lateral, Doni. Cafu. Vamos ficar com lã mesmo. Dá para a gente fazer um negócio. Depois eu faço. Primeiro vamos continuar aqui. Aqui vai ser o tripier. Cara, a gente precisa de um zagueiro, velho. Pelé e zagueiro. Só isso. Pelé e zagueiro. Eu até jogo com aquele cara 78 no ataque. Meu Deus, Rodrigo, finalmente. Nossa, o que eu classei o Rodrigo. Vocês não têm noção. Quer dizer, talvez vocês tenham noção. Chegou o Rodrigão. Caramba, é ele. É ele. Vamos ver. Calma, vamos com calma aqui. Atacante. Também joga de meio campo direito, ponto esquerdo. 5 de fintas, tá? Aqui, o playstyle plus dele é veloz e malvadeza. Agora, de artilharia, que é importante, né? Ele não tem muita coisa não, né, velho? Nem de cruzamento, de passe. Ele é ponta. Vamos ver qual é, né? Vai ficar no ataque. Meu Deus do céu. Olha isso, mano. Cara, que isso. É Messi. Cara, Raul. O Raul queria testar também, velho. É mais um futebol absurdo, né? Caramba, é Messi. Como é que eu vou deixar o Messi? E tem o Theo Hernandes, gente. Eu adoro o Theo. Vocês estão ligados, né? Caramba. Mas, ó, o Raul é do time 1, tá? Bom, dito isso, vamos pegar o Messi. E aí... Ai, ai, ai. Olha essa meiuca aqui. Ficou nervosa. O ataque não tá tão bom. A gente precisa de um zagueiro ainda, gente. E veio o Benzema ainda, tá? Cara, veio muito futebol. Esse aqui foi o recorde de certeza. Não vou nem contar, né? Isso que eu rejeitei ali. O outro cara aqui pra pegar o Messi. Cara, a gente precisa de um zagueiro, velho. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Vou ter que improvisar alguém na zaga. Alguém vai ter que fazer a zaga pra gente ali. Nem que seja o Cafu. Essa tática tá pelona, filho. Essa tática aqui é a 5-2-1-2. Veio o outro jogador novo aqui. Cara, interessante também. Mas a gente tem o Benzema, o Danjuma. Então, eu não vou... Mano, era o draft do recorde, tá? Eu nem contei e rejeitei já mais um jogador. Eu vou rejeitar agora. O Gulitão faz a zaga. Aqueles. Tem o Neymar 93 também, né? E aí? Quem vocês escolheriam aqui? Complicado. Ah, peraí. O Mataus faz a zaga. É isso. Então, calma. Nossa, peguei o Gulitão. Tá? Exatamente por isso. O Mataus faz a zaga, filho. Olha lá. É baixinho? É baixinho. Mas a gente resolve o problema de jogador bom na zaga. Esquece. Assim. Não veio o Pelé. Agora veio o zagueiro. O DiMarco joga na zaga também. Ah, beleza. Não veio o Pelé. Mas o que veio de cartinha maluca aqui, da hora, não tá escrito, hein, velho. E eu ainda posso fazer isso aqui, ó. Mas eu não sei se eu tô convencido. Eu acho que vou deixar o Gozins. Vou botar o Lanna aí. Ah, não. O Lanna não faz lateral esquerda. Esquece. Então, deixa assim, velho. Tem que botar o Cafu e passar o Lanna pro outro lado. O Lanna não lança. Tô maluco. Tô perdido. Ah, consegui o Rodrigo. Eu queria testar o Rodrigo já há muito tempo. E aí fechou que o Rodrigo veio com um time legal, né? Um time bacana. Então a gente tem que ir pro jogo. A minha ideia hoje era montar uns três drafts em busca do Pelé. Mas vai ficar pra amanhã isso. Esse time aqui sem condições de rejeitar. 91, mano. Vamos lá. Vamos pro jogo. O treinador aqui, a Argentina, ajudava. Pro Messi conseguir um trozamento máximo. Vou pegar aqui esse treinador. Né? O Ten Hag. O resumo tá nervoso. O resumo do draft tá nervoso. Mas antes de dar uma partida, vamos fazer o seguinte. Deixa eu tirar o Messi. Ver se alguém faz a meioca ofensiva e a gente ganha o trozamento máximo. Aí, ó. O Messi entra logo no começo da partida. É isso. É o Hernandes, Ramírez, Pulisic. O Stoichkov também é brabo. É novo ele. Vambora. Quase que eu fiz besteira. O Batalho é bom que ele sabe sair jogando bem, né? O Dani já protegeu aqui. Boa bola. Gols em... Ai, perdeu na força. Cantei. Tem Benzema, tem Gulitão. Tem muita gente boa na cabeça. Ai, cruzou mal. A Taus agora foi muito inteligente. Ah. Vimblou fast. Rapaz, corre muito. Sai fora. Vai, Rodrigo. Vai, Rodrigo. Foi jogado do Rodrigo. Nossa senhora, Rodrigo. Que isso, filha. Jogadaça do Rodrigo. Mostrando pra que veio. Mostrando a expectativa que eu criei nele. Vamos ver. Será que o cara vai desistir? Enquanto isso, a gente já vai botar o Messi aqui, ó. Aqui não vai desistir, não. Deve estar mudando alguma coisa. O Dani agora foi esperto. Ó, Messi. Vamos tentar de fora da área? Rapaz, que defesa. Sem dar, sem espalmar, mano. Boa roubada. Boa bola. Benzema, que isso, Benzema. Que isso, Benzema. Meu Deus, que batidinha linda. Ô, Rodrigo. Rapaz, o Rodrigo tem a manha, tá? 3x0, ele tem a manha. Calma, bom de bola com o Rodrigo desse evento aí. E agora, hein? Stuttgart é brabo. Matheus vai tentar chegar. Nossa. Não. Meu Deus. Tem que dar meu presente, né, gente? Senão não sou eu. Tem que dar meu presentinho. Ó, o Messi. Pecado, gente. Boa jogada, Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo salvou. Caramba, mano. Que defesaça. Rapaz, deu. É agora, tem que cuidar. Boa. Boa jogada. Aí. Nossa senhora, o time tá criando muito, mano. Tá chegando bem demais. Benzema. Ó, o Benzema de fora. Benzema é muito apelão, tá? No chute colocado. Ele tem o playstyle plus disso. E ele sabe usar isso. É um absurdo. Não, isso não pode acontecer, ó. Isso não pode deixar acontecer. Ah, caramba. Boa, Peter Cech. Arbitragem pede mais um minuto pra ser jogado. Rapaz. Boa, Peter Cech. Ó, o Benzema. Ó, o Benzema. Caramba, mano. Absurdo. Boa jogada. Messi. Ai, ai, ai. Bora, Benzema. Tentou, né? Tentou dominar, acho. Deveria ter tentado cabecear pro gol. Boa jogada. Boa bola. Rapaz do céu. O que que foi isso? Que jogadinha linda, hein? Time. Tabelinha, tabelinha, tabelinha. O Benzema fazendo mais um. É, e nosso aniversário acabou desistindo. 5x1. Mas memorável 5x1, né? Muita aposta de bola, muita finalização. E um show do Rodrigo e do Benzema. Gostei. Eu sou o Gustavo Villani, aqui comigo. Neymarzinho, Messi. Promete também, hein? Vai desistir? Será ou tá me provocando? Vamos ver. Tá me provocando, tá me provocando. Deve ser o bonsaço, né? Deve ser o craque. Vamos ver. Vamos ver se tem essa moral toda. Por sono. Vai. Ó, ó. Tem Zemar, cara. Bugadaço. Bugadaço. Chuta colocado, é difícil pegar ele, mano. Que isso. Vai no meio, ó. Vai. Ah, não, 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 não. Bolão, hein? Vamos, pastor. Cruzou. Ai. Nossa, pensei que ia tomar. Foi jogada. Recebe o Lã. Lã. Ai, perdeu na velocidade. Bola. Ai, ai, ai. Time trabalhando bem demais de novo. Benzema vai tentar aqui, não deu. Ô, bola. Dominou. Ai, ai, ai. Benzema já ia fazer, mano. Golitão. Dona Auruma salvou. De novo no Benzema. Ah. Tá maluco. Merece muito. Ó, Rodrigo. Tá pegando muito, velho. Tá pegando muito. A vantagem de um gol ainda é perigosa. Boa jogada, hein. Festa na arquibancada. Ah, agora dominou mal pra caramba. O gol ganhou. Ó, o Rodrigo. Viajei. Perdi o gol, perdi o gol. Nossa, de novo. O Zenz brigou. Zidane. O jogado do Zidane. Toque pro Lã. Ah, que se acerta. Boa jogada. Ó, ó. Cash. Benzema é cash. Dois. O cara fugiu. Benzema tá expulsando todo mundo. É, rapaziada. Esse Benzema fez história e esse Rodrigo foi testado e aprovado. Que time. Vai ficar pra sempre na minha cabeça. Tamo junto e vamos atrás do Pelé 95. Quer dizer, 97. E aí Já tem aqui. Táoológica. Já tem aqui.